Saúde agora! O ministro Marcelo Queiroga visitou o centro de distribuição em São Paulo, que armazena as doses contra a Covid-19, que depois seguem para os estados, por meio do Programa Nacional de Imunizações. Cada vacina contra a Covid-19 que chega nos braços dos brasileiros é fruto de um processo complexo de distribuição, coordenado pelo Ministério da Saúde. Em quase oito meses de campanha de imunização, essa operação logística já levou mais de 215 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal e já vacinou mais de 120 milhões de pessoas com a primeira dose. Isso acontece por conta de toda essa logística, que é complexa, mas tem sido feita com eficiência para garantir que a população brasileira receba a vacina contra a Covid-19. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a importância da triagem da vacina feita nos centros de distribuição para garantir a segurança e eficácia das doses. A gente está tentando encurtar ao máximo todo esse processo para que a gente tenha, sim, celeridade na distribuição. Mas a segurança do imunizante é a premissa número um do Ministério. O ministro da Saúde confirmou em coletiva que a pasta estuda liberar a aplicação da terceira dose. Um estudo científico deve ficar pronto entre final de outubro e início de novembro, mas ressaltou que antes disso, a segunda dose para todos os brasileiros deve ser priorizada. O ministério contratou um estudo onde nós testamos indivíduos imunizados com a vacina Coronavac, com as duas doses, serão submetidas a uma terceira, que será de Coronavac, de AstraZeneca, de Pfizer ou de Janssen. E esses indivíduos são alocados de maneira aleatória. Nós teremos essas respostas no final de outubro, começo de novembro. Obrigado.